O que é torcer para o time da sua cidade, Paulinho? É ser maluco, beleza, que é um time tradicional em Pirassunuga, né, o CAP. Então envolve já até nossos antepassados, da alegria de saber que o CAP está votando hoje a divisão do futebol da elite e do futebol paulista. E a gente fica contente, a torcida está em peso aqui, juntamente com, como se pode ver, tem uma organização de já três, quatro torcidas organizadas para torcer pelo nosso time, que é o querido CAP, Paulinho do Mogi. Beleza, apoia o time da sua cidade.